Ei! Uuuu! Bala pra cantar! Oi! A gente está hoje aqui no Parque das Aves em Foz do Iguaçu. No Parque das Aves existem mais de mil pássaros. Eles foram acolhidos aqui por não conseguirem mais viver na natureza. E também muitos que foram resgatados diretamente do tráfego. Hoje vocês vão conhecer uns artistas muito especiais. Eles têm um figurino lindo e uma maquiagem incrível. E eles podem durar mais de 50 anos. 2016 vai ser o ano do papagaio. Ela acha que ela é uma atriz de golias. Olha o bico dela. É super afiado. Serve pra quebrar as sementes. Os papagaios, quando comem, fazem muita bagunça. Eles espalham sementes pra tudo quanto é lugar. E essas sementinhas vão caindo na floresta. E aí nascem outras plantinhas e outras árvores. E esses dois aqui, eles são namorados. Estão casados há um tempão já. Essa aqui é a Valentina. A Valentina teve uma asinha machucada quando tiraram ela da floresta onde ela morava. E ela perdeu o masinhos. Então ela tá aqui nesse lugar com outros pássaros também que foram machucados durante a captura na floresta. O papagaio é um bicho muito bonito. E ele é tão inteligente que ele até aprende a falar. E é por isso que muita gente acha que o papagaio pode ficar num apartamento conversando com a família. Mas o que o papagaio gosta mesmo é de voar livre e ficar com os amigos.